Alô amigo da Rádio Mix, cheguei com o momento dali-dali no gol com o apoio da Toie Coaching Training Direto de São Paulo para você. Bem, dois jogos que pra mim são os dois jogos do final de semana. Primeiro, São Paulo e Coritiba, Coritiba e São Paulo. O São Paulo precisa da vitória, não venceu em 2020 e isso incomoda muito o torcedor são paulino. Não somente o torcedor são paulino, mas toda a cúpula tricolor que ali já está incomodada pela gestão de Fernando Diniz. Um time perdido em saída de bola, mas eu falei isso ontem e não é o foco. Porque esse jogo é importante, o São Paulo ainda não venceu em 2020, pega o lanterna da competição, mas é fundamental abrir a rodada, abrir a rodada com essa vitória. Porque no dia seguinte tem o Internacional enfrentando o time do Grêmio. É um clássico local e eu digo, o Grêmio pode estar pensando na final da Copa do Brasil, que ainda temos 20 dias para os jogos ocorrerem. Mas o técnico Renato Gaúcho sabe que uma derrota hoje para o arquirrival, principalmente após assumir a liderança da competição, pode gerar sim um descontentamento por parte da torcida gremista. Então ficar de olho nessa partida e ao mesmo tempo para o São Paulo ultrapassar o Internacional já numa sequência, uma rodada depois, pode motivar um elenco totalmente perdido que está vivendo um mau momento. E um mau momento foi gerado justamente pelo Grêmio. O Grêmio que eliminou o São Paulo na Copa do Brasil. O São Paulo pensa que o momento Rogério Senna de ter vindo em duas boas vitórias pela Copa do Brasil contra Fortaleza e Flamengo dará para o São Paulo assim um ano. Esquece. O São Paulo precisa de um treinador convicto de entender que a sua estratégia, o seu modo de coordenar uma equipe está ultrapassado. literalmente, mas ao mesmo tempo achar uma alternativa, eu digo para você, amigo da Rádio Mix, Edmar Ferreira e todos, a solução é depender do mau momento das outras equipes. Mas isso será impossível, porque Internacional, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio estão coladinhos e estão em aceição. Não caíram de produção nesse fim de temporada. Ai, 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 ai! Mas vale a pena! Esse é o momento! Dá-lhe, dá-lhe no gol! Edmar, volto na segunda! Aniversário da nossa capital paulista! Um grande abraço!